Boa noite pessoal Boa noite Boa noite Maura Boa noite minha mãe Sem entrar aqui Tudo bem Vamos esperar aí a galera Começar a entrar Boa noite Kimie Muito bom A galera vai entrando aí Quem já tá aí Se puder enviar esse aviãozinho Pros amigos Pra poder convidar As pessoas que Podem se beneficiar Ouvindo sobre saúde, sobre hipóxia Sobre qualidade de vida Eu acho que esse tema é um tema Importante aí pra todo mundo E nunca foi tão importante Né? A Vivi já entrou Então vou chamar aqui a Vivi Enquanto isso dá tempo da galera Entrar E dá tempo de vocês Convidarem aí os amigos Pelo aviãozinho Dá tempo de vocês apertarem Vários coraçõezinhos Que vocês sabem que isso ajuda aí A divulgação da live no Instagram Então deixa eu chamar aqui a Vivi Vamos aguardar aqui Ela entrar Olá Oi Oi Vivi Tá me ouvindo? Eu tô Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem Tô ouvindo bem Boa noite Tá tudo bem? É saudade também Que bom Sempre linda aí do outro lado Muito bom Muito bom falar com você É sempre ao vivo Dessa vez é online Mas é uma honra enorme Estar com você É uma honra pra mim também Estar aqui Poder falar um pouquinho Sobre a minha experiência Poder dividir com vocês Espero que eu possa acrescentar Alguma coisa aí Pra galera Nossa, muito Com certeza Já vi muita gente aí Da Chapati entrando Muitos alunos Que me acompanham Então agradecer Todo mundo que tá entrando Obrigada, pessoal Então primeiro Eu vou apresentar A Vivi E aí depois eu vou deixar Você falar um pouquinho Vivi Então a Vivi É osteopata DO Pela Federação Europeia De osteopatas E professora EON Internacional Foi a professora Que me ensinou A hipóxia intermitente E não me ensinou só isso Me ensinou muitas coisas Maravilhosas Dentro da osteopatia Tive a honra De ter vários módulos Com você Então eu queria Que você falasse Um pouquinho de você Pra gente poder Entrar aí no tema Na nossa live Tá Bom, como você já falou Eu sou osteopata Me formei em 2006 Na escola de osteopatia De Madrid E lógico que depois Que a gente se forma Em osteopatia As coisas começam Sempre falo pros alunos Que a osteopatia Começa depois Que a gente termina o curso E depois a gente Começa a buscar Outras coisas Através justamente Do aprofundamento Acho que na filosofia Da osteopatia Foi onde eu comecei A também buscar Outras coisas Que faziam muito sentido Pra mim Em termos de vida De qualidade de vida De como acessar O paciente De uma forma Muito global Que era muito O que o Steel Preconizava nos atendimentos Então eu tenho Trabalhado muito Nessa área No sentido de tentar Buscar coisas Pra poder Ajustar muito A saúde do paciente Em diversos âmbitos Não só na parte Musculoesquelética Não só na parte Do atendimento ali Mas no entorno também No ambiente Ao que ele vive Nas formas como ele atua No seu dia a dia Com os tipos De comportamentos Tipos de No âmbito social As coisas que são Importantes pro paciente Também Pra que ele possa Restabelecer a sua saúde De uma forma Mais completa Mais íntegra Sem ficar na dependência Do terapeuta Sempre pra poder Ajudar a fazer as coisas Que ele tem que fazer Então a minha busca Sempre foi essa Então depois que eu me formei Em osteopatia Eu já busquei Bastante coisa Nessa parte aí O meu primeiro contato Foi com a Fisioterapia Bioantropológica O pessoal do FBA Que já me mostrou Muito de evolução E aí a pulguinha Já começou a acender E a psiconeurologia Clínica Que foi um curso Que eu sempre quis fazer Lá desde 2009 Que eu venho buscando Uma oportunidade Pra fazer E agora chegou O momento aí De ampliar um pouquinho Mais esses conhecimentos Mas é mais por aí E a galera A gente acha que Quando entra na osteopatia Estudou tudo O que precisava estudar Porque estuda tanto E a gente vê aí Que não para Você não para E não tem como parar mesmo Porque é uma busca Constante aí De conhecimento De como resolver Os problemas dos pacientes Que cada vez Chegam pacientes Mais complexos Dizem que quanto mais A gente sabe Mais complexo é o paciente Exato E a gente nunca Sabe o bastante Sim, sim Mas que bom Porque aí a gente busca Se a gente achasse Que sabe o bastante A gente parava de buscar E aí para de evoluir também Vivi Pra gente falar Sobre o tema De hoje Então Queria contar aqui Que a primeira vez Que eu tive contato Com a hipóxia intermitente Foi na sua aula Eu fiquei fascinada Porque a gente fez junto Com uma tabata A gente fez a tabata Junto com a hipóxia E eu comecei a me perguntar Sobre aquilo Eu falei assim Qual é o efeito disso Como que isso funciona E assisti uma live sua Maravilhosa Que você fez Com a professora Ana Paula E a professora Fernanda E aí você falou mais Sobre isso Eu falei assim Cara, eu quero trazer isso Para o meu público Para os meus alunos Enfim E aí É interessante Porque a hipóxia Ela é a diminuição Das taxas de oxigênio No tecido No sangue arterial Ou seja O sangue que vai lá Para o tecido Então Como que é Essa hipóxia intermitente Começa aí a falar Para a gente Sobre isso Por favor Existem muitos trabalhos Hoje Para a gente Falar sobre hipóxia intermitente Se você entrar Na Pobremed Buscar artigos Que falam sobre isso Existem muitos trabalhos Que já falam Sobre hipóxia intermitente Porém Existe uma certa Confusãozinha No termo Porque a hipóxia Intermitente Ela pode ser crônica E isso pode causar Dano e lesão No tecido Porque justamente Isso é uma redução Da oxigenação Do tecido Isso a longo prazo Vai gerar Algum dano Alguma alteração No tecido Porém O efeito terapêutico Dela Seria como Se a gente Fizesse hipóxias Intermitentes Num grau controlado Porém Em picos pequenos Tanto de Diminuição de oxigenação Quanto de tempos De normóxia Depois Um pouco mais prolongado Para voltar A oxigenação do tecido Então Qual que é o objetivo É dar estímulos agudos Para o corpo Para que ele possa Restabelecer a função De uma oxigenação Maior naquele tecido Então imagina que Eu tiro um pouco Do oxigênio E a hora que eu volto A fazer a normóxia A entrada normal De oxigênio Eu tenho uma Absorção desse oxigênio Muito mais Assim Beneficiosa O corpo ele consegue Absorver de uma forma Muito melhor E utilizar esse oxigênio De uma forma melhor também Então existem Marcadores Por exemplo Celulares Que quando você Ele entra em hipóxia Ele já vai ativar Todos os Sistemas do corpo Para poder aumentar Essa oxigenação Tessidual Então é como Se eu enganasse Um pouco o corpo Em momentos Curtos Para que ele Aumentasse Essa oxigenação Então o que a gente Tem que pensar Tudo que é crônico No corpo Ele gera lesão Tudo que é agudo Gera uma tentativa De homestase Então se eu faço Por exemplo Os picos inflamatórios Eu tenho uma baita Inflamação Eu consigo ter Uma desinflamação E uma regeneração Tessidual Se eu tenho Uma inflamação Baixa E constante Eu vou começar A ter lesão De tecido A gente chega Na mesma Na mesma ideia Da hipóxia Então quando Eu reduzo A concentração De oxigênio De um tecido E mantenho Essa redução Por um tempo Isso vai gerar Uma lesão Tessidual Realmente Agora se eu Diminuo A oxigenação E já volto A normalidade O corpo Ele consegue Voltar Com esse sistema Para poder Absorver Esse oxigênio De uma forma melhor E conseguir Trabalhar Da melhor forma Para oxigenar Esse tecido Que faltou Oxigênio Por um instante Então é Um pouco Desses estímulos Que a gente tem Porque o nosso corpo Ele sempre Passou por isso Por essas Alterações De oxigenação Essas alterações Metabólicas Só que de curta Duração Então Quando A gente for pensar Na teoria Da evolução Há 200 mil anos Atrás Para a gente Nem ir muito longe Como a gente Se movimentava Muito A gente também Mudava muito De ambientes Onde existia Oxigenação Diferente Então Numa escalada Por exemplo Onde eu estou Subindo um pico Onde a diferença Da oxigenação Já é Grande O meu corpo Ele tem que Se adaptar E nessa adaptação Ele gera Uma nova Forma De oxigenar Esses tecidos Então É uma forma Da gente Atuar Através Da hipóxia Para melhorar Uma série De Metabolismos Dentro do corpo E trabalhar Com que essa Oxigenação Ela também Melhore Então É uma Enganação Uma enganadinha Que a gente está No corpo Não sei se deu Para entender Ficou claro? Deu Ficou claro Como tem Uma galera Aqui Que não é Da área De saúde Mas veio Porque eu também Fiz uma campanha Para a galera Vir Porque a gente Sabe que a hipóxia É muito importante Pode ajudar Em relação A foco A concentração A sistema imune Então pessoal O que a Viviane Falou em relação A homeostase Homeostase É a busca Do equilíbrio Do nosso corpo Lembrando que O nosso corpo Ele não Me corrija aí Vivi se eu estiver Errada O nosso corpo Não está em equilíbrio Praticamente Em momento nenhum Ele busca o equilíbrio Tem horas que Um tecido Está trabalhando Uma estrutura Está trabalhando mais Uma hora o simpático Está trabalhando mais Outra hora o parasimpático Então é uma busca Incansável De 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 busca De equilíbrio Mas a gente Não está Em homeostase Praticamente Em momento nenhum Né Esses sustos Que você falou Que a gente dá Que a gente pode dar No nosso sistema De forma que a gente Dê uma estimulada É Isso tem a ver Com a vida Intermitente Explica para a gente O que é essa vida Intermitente Uma coisa Que a gente falou No começo Da busca Pelo conhecimento E assim Nós seres humanos Homo sapiens Em si Nós já nascemos Buscando Então A nossa vida É uma busca Constante De alguma coisa Então se a gente Não tem buscas Perde-se o sentido Do estar aqui Do viver E essas buscas Que a gente tem Às vezes Buscas filosóficas Às vezes Buscas de trabalho São buscas Que a gente tem O tempo todo Isso que faz Com que o nosso Sistema Ele continue A trabalhar Durante dia e noite Então Quando a gente Fala de vida Intermitente Que é um conceito Que foi colocado Pelo doutor Léo Para o Ibon Que é O cara Que deu Assim O direcionamento E fez Toda essa parte Da psiconeuromologia Clínica Que é A forma De você Aplicar Isso Na clínica Então Ele fala Muito Da vida Intermitente Que seria Justamente A gente Dar estímulos Que o nosso Corpo Conhece Biologicamente Então Como que a gente Pensaria nisso Quando a gente Olha para os estímulos A gente Pensa no nosso Organismo Desde a evolução Então Como que a gente Evoluiu De homo sapiens 200 mil Anos atrás Vamos pensar 2 milhões De anos Onde a gente Iniciou A trajetória Do homo sapiens Lógico que Muita coisa Aconteceu Por aí Mas se a gente For pensar 200 mil Anos atrás Os tipos De estímulos E de estresse Que a gente Tinha Eram estresse Muito relacionados A sobrevivência Que são Fome Sede Frio Calor E o medo De ser atacado Ou enfim Alguma ameaça Que a gente tem Porém Esses estímulos Eles eram De curta duração E eram buscas Que a gente Conseguia resolver Então Então se eu estou Com fome Eu vou ter que Ou coletar Alguma coisa Ou eu vou ter Que caçar Então Todos esses estímulos Eles geram Algumas atuações No sistema nervoso Central Então lá no nosso Hipotálamo Vão ter ativações De centros Hipotalâmicos Que vão gerar Uma busca E essa busca Vai até aquilo Que a gente Necessita Para poder Regularizar Essa busca Que a gente Começou Quando veio A industrialização A agricultura E depois a industrialização O que aconteceu? A gente começou A construir Um contexto De vida E de ambiente Que a nossa Fisiologia Não conhece Então O que a gente Conhecia De estresse Para resolver De problemas Para resolver Fome Sede Frio Calor E medo Hoje em dia A gente tem que resolver O sistema Econômico Se eu vou ter Dinheiro Para pagar Ali Se eu vou ter Como pagar Escola Se eu vou ter Como Trabalhar Amanhã Ou não Então são Estresses Que a gente Vive Hoje em dia Que não Chegam ao final Porque a gente Não vai resolver A situação Econômica Do país A gente Não vai conseguir Resolver A nossa Situação Econômica Muitas vezes De um dia Para o outro Isso perdura Por tempos Só que o nosso Sistema É como se ele Não tivesse Uma cartilha Onde ele tem Algumas Estratégias Para poder Resolver Conflitos Que a gente Conhece Fisiologicamente Então eu tenho O conflito O estresse Da fome Da sede Do frio Do calor E do medo Eu não tenho Uma receita Para resolver Minha situação Econômica Eu não tenho Uma receita Para resolver A briga de família Que aconteceu ali Eu não tenho Então Eu até brinco Com meus pacientes Que o nosso corpo Ele começa a entrar Sabe aquela Aquela rodinha Que fica no No computador Na internet Que fica procurando É como se ele Fiesse procurando E aí ele vai Buscando estratégias Então eu vou usar O sistema renal Para absorver Energia Por exemplo Porque eu acho Que você vai ter Que gastar energia Eu vou usar O meu eixo de estresse HPA Que é o hipotálamo Hipófise adrenal Porque você precisa Gastar energia Para resolver Determinada coisa Eu vou utilizar O hormônio Porque eu preciso Que você resolve Eu vou utilizar Tireoide Para distribuir Energia Porque eu preciso Que você faça Alguma coisa Então ele começa A utilizar Todos os eixos De estresse E isso acaba Sendo cronificado E gerando Um monte de patologias De debilidades Ativações Do sistema imunológico Isso sendo Bem generalista Então o que seriam Esses estímulos Horméticos É a gente dar Para o corpo Aquilo que ele conhece Então estimular O corpo A poder Restabelecer Essas funções Que são Fisiologicamente Conhecidas Lá para os nossos Eixos de estresse Que são As hipóxias E a hipercapnia Que são dois tipos De respiração Onde eu vou Modular O nível de oxigenação Que vai fazer Com que meu corpo Volte A buscar A oxigenação melhor Eu vou Tomar banho frio Porque eu vou Ativar a termorregulação Eu vou Mesclar com Sauna Ou com banho quente Para poder também Estimular a termorregulação O que mais você pode usar? O jejum Por exemplo Eu vou Sentir fome E não comer Porque é hora do almoço Ou comer Porque é hora do café da manhã Então a sensação De fome Ela tem Uma regularização Por exemplo O nível de liberação De insulina Uma 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 Harmonização Por exemplo Na liberação De cortisol Então todos os sistemas Acabam Atuando ali Para poder Normalizar O nosso sistema Metabólico Para poder receber O alimento Então o passar sede Também é importante Quando a gente Passa sede A gente tem Uma liberação Muito grande De ocitocina Com arginina Vasopressina E esses dois hormônios Quando eles estão Juntos Eles têm Um aprendizado De conduta Onde a gente Tem muita liberação De ocitocina Que é o hormônio Do amor O neurotransmissor Do amor Da paz Da tranquilidade Que tem muita relação Com o nosso aprendizado Quando a gente é bebê Então o passar sede Também ajuda Por exemplo As pessoas que estão Muito agressivas Muito intolerantes A reduzir um pouquinho Esse estresse Melhora muito Depressão Então auxilia Muitas outras coisas Também Então todos esses estímulos São estímulos Que a gente pode dar De forma aguda Pequenos Estímulos pequenos De forma aguda Que fazem com que O nosso sistema Volte A trabalhar Da melhor forma possível E esses eixos De estresse Como se eles baixassem O nível de intensidade Para que eu possa Trabalhar Da melhor forma possível Com o meu corpo Então reduz Processos inflamatórios Reduz Toda a parte Do estresse Auxilia na depressão Patologias autoimunes Enfim Tem uma série De benefícios Que a gente consegue Através desses estímulos Horméticos Associado à alimentação Enfim Outras coisas Interessante Vi Porque eu achava Que a gente tinha que estar Sempre com um copo d'água Do nosso lado E que a gente Antes da gente sentir sede A gente já deveria Beber água Então na verdade Não é que a gente Não deva beber água Mas é que deve fazer Uma coisa meio que Controlada O sentir sede Em algum momento Também é saudável É isso? Sentir fome Em algum momento Também é saudável Isso de comer De três em três horas Não questionando Isso já tem Bastante questionamento Sobre esse comer De três em três horas Nem é muito fome Bastante Mas assim Às vezes o sentir fome Esperar um pouquinho Ou seja Não resolver logo Essa fome Também é interessante Sim Porque na verdade O que a gente tem que pensar Nossa comida Ela nunca foi tão esterilizada Quanto ela é hoje Então Se a gente for pensar Lá atrás Toda vez que eu Que eu ia me alimentar O meu sistema imune Ele entrava em Uma certa alerta Porque vai entrar alimento Eu não sei Se esse alimento Ele está Ele está limpo Então pode ser Que haja Alguma intoxicação alimentar Então toda vez Que a gente se alimenta Nosso sistema imune Ele se ativa Para poder Se preparar Por conta da entrada De um alimento Fora que Quando a gente se alimenta Existe uma liberação De insulina Através do pâncreas E o pâncreas Quando ele tem Essa liberação De insulina Falando de uma forma Bem tranquila Assim Só para a gente Não entrar muito em detalhes Ele tem Uma certa lesão Nas próprias células Pancreáticas Que é ocasionada Fisiologicamente Por essa liberação De insulina E depois Ele demora Mais ou menos De 5 a 6 horas Para se restabelecer Para poder fazer Uma nova liberação De insulina Então a gente Não deveria comer Nesse intervalo Para não Precisar fazer Com que haja Uma sobrecarga Do pâncreas Então ele Se você Fica comendo O tempo todo Você fica Sobrecarregando Esse pâncreas E fazendo Com que ele Libere Muita insulina O tempo todo E lesione Também As suas fibras Então é uma Sobrecarga Para o corpo Então sentir Fome É uma coisa Que a gente São as sensações Que a gente Deveria Voltar A ter Sentir fome Sentir sede Tudo isso Tem uma relação Muito grande Com o nosso Retorno A homeostase Que é esse equilíbrio A tentar sempre Buscar essa homeostase Então é importante A gente ter Essas sensações De volta Maravilhoso Renato de Paula E um grande amigo PHD Está falando Estou assustado Com a minha ignorância Eu também Renato Estamos Porque a gente Durante muito tempo A gente tinha conceitos Bem diferentes Em relação A alimentação Em relação A ingestão De água Então as coisas Estão mudando E a gente tem Que acompanhar O próprio jejum Está aí Jejum intermitente Na moda Não é para sair Fazendo jejum Intermitente Achando que vai Resolver tudo Mas também Essa forma De a gente Se alimentar Hoje em dia Também não está A forma ideal Não E na verdade Assim O jejum intermitente Tem esses protocolos Que são De 12 A 16 horas Depois você pode Fazer Por exemplo Um dia Na semana 24 horas Você pode Fazer uma redução Da carga calórica Em duas vezes Na semana Tem vários protocolos Que você pode fazer Mas eu gosto Muito de trabalhar Com a sensação Porque eu acho Porque eu acho Que a gente tem Que a gente tem Que restabelecer Essa sensação Porque o comer Só comer Pelo simples ato De comer Muitas vezes Você está Substituindo Uma outra coisa Que não é A necessidade Da comida Sabe? Então o fato Da necessidade De mastigar Alguma coisa Eu estou com fome Ou quero mastigar O que eu quero Suprir Com essa necessidade De mastigar O que o emocional Está me dizendo Que eu não estou Enxergando O que eu estou Querendo pôr Para dentro É uma necessidade De um carinho Um afeto Enfim Tem muitas conotações Então essa coisa Da gente sentir fome É sentir a barriga Roncando É ter a sensação De fome Fora que a comida Fica Uma sensação De prazer Absurda A hora que você Come com fome Os sabores Então você começa A necessitar De menos uso Por exemplo De muito açúcar Muito sal Muito tempero Você começa a sentir O sabor dos alimentos Então você começa A limpar o seu paladar Para poder sentir O sabor dos alimentos Então essa sensação Eu acho importante Sim E o beber água Com sede É fantástico Beber água Com sede É verdade Hoje em dia Está muito Na moda Também a gente Falar que uma pessoa Está inflamada Ah você está com esse problema Que você está inflamada O que é uma inflamação De baixo grau E o que causa Essa inflamação E como a hipóxia Pode ajudar Nessa inflamação De baixo grau É A inflamação De baixo grau Ela tem muito a ver Com o nosso estilo De vida De hoje Com esse meio ambiente Que a gente criou Justamente porque Como eu falei Lá no começo Que esses eixos De estresse Eles ficam O tempo todo Buscando As respostas Para os nossos Desafios do dia Que são os desafios Que a gente não consegue Resolver Normalmente Quando a gente Entra num estresse E ele Ele nunca acaba Porque a gente Está estressado Com o trabalho A gente chega em casa Estressa com a família E tem outro estresse Que vai junto Aí vai dormir Que já não consegue Dormir direito Então Isso vai gerando Uma sobrecarga No organismo todo Porque Tudo que é O que a gente tem que pensar Em relação ao sistema imunológico Por exemplo Tudo que a gente sente Como ameaça A nossa integridade O sistema imune Ele é ativado Então Se eu Se eu tiver um ataque Por exemplo Uma entrada de bactérias Fungos Vírus Enfim Existe uma atuação Do sistema imune Porém O sistema imune Ele também Ele vai Responder Às sensações Às emoções Às sentimento Tudo que é uma ameaça À vida Para mim É uma ativação Do sistema imunológico Então Se eu estou sentindo Uma ameaça À minha integridade Por exemplo Porque eu Estou com uma Dificuldade Ou porque Estou com uma atividade Na família Algum problema Nesse sentido O meu sistema imune Ele vai ser ativado Como a gente Não consegue Baixar esses níveis De estresse Porque o nosso problema Nunca acaba A gente se mantém Em uma situação De estresse De ativação Desses eixos Que é o eixo Potalum Hipófise Adrenal O eixo Da tireoide O eixo Renina Jotensina Dosterona Então é como Se a gente mantivesse Esses eixos O tempo todo Ativos Porém Como Eles não conseguem Ter uma Energia o suficiente Para ficar Ativando Em picos E voltando Eles começam A ficar ativados Em baixo grau E a atividade Do sistema imune Começa a ficar Muito constante Porque ele sempre Acha que você Está em perigo De vida O sistema imune Ele sempre vai Prezar pela Sua sobrevivência E nunca pela Qualidade de vida Que você está levando Então se o nosso Corpo está sentindo Ameaçado Ele vai entrar Em atividade O sistema imunológico Ele gasta Muita energia Então a gente Tem dois sistemas Que são Totalmente egoístas Que é o sistema imune E o cérebro Quando eu tenho O sistema imunológico Ativo por muito tempo Eu tenho uma briga Com o cérebro Que vai ficar tentando Apagar o sistema imunológico Porque está gastando Muita energia Então vamos tentar Apagar ele Com alguns sistemas Que o próprio cérebro Começa a criar Porém o sistema imunológico Está preocupado Porque você está Sentindo ameaçado E pode gerar Alguma alteração E alguma morte Por intoxicação Por qualquer coisa Que seja Então ele é ativado E aí eles ficam Nessa briga Cérebro e sistema imune Cérebro e sistema imune E isso gera A longo prazo Uma inflamação De baixo grau Que eles chamam Que é justamente Esses dois sistemas Ativos o tempo todo De uma forma De um baixo grau Porém gastando energia Quando ele começa A gastar muita energia A gente começa A demandar energia De tecidos Que não são vitais Que são tecidos Que a gente não precisa Para viver Como tecido Músculo esquelético Principalmente Então todos Tecido conjuntivo E tecido Músculo esquelético Ele é o que vai primeiro Então começam A aparecer As inflamações De tendão Então as tendinites As alterações De musculatura As hérnias de disco Todas as alterações Músculo esquelético Músculo esquelético Acontecem nessa Inflamação De baixo grau Constante Então o corpo Ele começa A demandar A energia Desses tecidos Para que esses dois Sistemas Permaneçam Gastando energia Então é mais ou menos Isso que acontece Na inflamação De baixo grau E é a grande maioria Dos nossos pacientes Que chegam À clínica Normalmente estão Com esse sistema Bem ativo E com uma inflamação De baixo grau Bem característica Então uma forma De atuar Sobre isso É justamente Dando esses estímulos Orméticos Que a gente chama Para que ele consiga Baixar esse nível De estresse E consiga Restabelecer Essas funções E ir apagando O sistema imunológico Então Além dos estímulos Orméticos Uma coisa que é Muito interessante Fazer para conseguir Apagar um pouquinho O sistema imune São Trabalhos de cognição Ou desafios Cognitivos Que são formas De você trabalhar O cérebro De outras maneiras Então por exemplo Música Aprender a tocar Um instrumento Aprender uma língua Diferente Por exemplo Fazer trabalhos Manuais Então todo aprendizado Que é diferente Que demanda Uma certa energia Faz com que o cérebro Consiga demandar Energia para ele E pare de jogar Energia um pouco Para o sistema imunológico Então você consegue Também fazer Esses jogos Cognitivos Para conseguir Melhorar a situação Do paciente Maravilhoso Vivi Está travando Deixa eu ver aqui Se é a minha internet Deixa eu ver Se vai melhorar Acho que está travando Para todo mundo Travou aqui Vivi Vamos ver Se vai melhorar Isso Acho que Voltou Você está me ouvindo? Está me ouvindo Vivi? Não estou te ouvindo Não, espera aí Não sai não Espera aí Não sai não Está me ouvindo? Vivi Eu vou te tirar E vou te convidar De novo Está bom? Vou convidar a Vivi Pessoal Me deem um feedback Por favor Se vocês estão me ouvindo Alô Oi Voltou Você está me ouvindo? Agora estou Está bom Vocês estão me ouvindo Galera? A Joana já me deu um feedback Obrigada Joana Caímos Caímos Voltou Que bom Obrigada Então vamos lá Vamos falar um pouquinho De foco e concentração Que você entrou aí Nesse tema Toda vez que eu ia fazer A prova da osteopatia Eu tampava no café Porque eu estudava Até de madrugada Dormia pouco Então chegava uma hora Que você estava só Qual a sua gasolina? Café Né? Pelo menos era o meu caso E aí quando eu aprendi Os exercícios de hipóxia Eu ficava Estava aqui Eu estudo exatamente Nesse local que eu estou agora Eu estava lá estudando E dava sono Chegava uma hora Que meu estômago Já não aguentava mais tanto café Eu tinha que parar o café E aí eu começava A fazer hipóxia E com isso Melhorou Eu percebi que melhorou muito O meu foco E a minha concentração E eu comecei a indicar Isso para os alunos E aí inclusive Nas salas de aula Eu comecei Com algumas turmas Eu cheguei a fazer Esse trabalho com eles Então eu queria que você Falasse um pouco Sobre a hipóxia Nesse trabalho Com efeitos de foco E concentração Como é que funciona isso? Então Tem muito trabalho Falando de hipóxia Com neuroplasticidade Né? Então Melhora muito A condução nervosa Justamente por causa disso O cérebro Ele é Um órgão Que usa muito oxigênio Né? Então quando você Dá uma redução De oxigênio Logo depois Aguda Né? Tem esse mesmo sistema De uma reoxigenação Muito grande Cerebral Então Agora Eles estão fazendo Até trabalhos Com lesado medular Existe uma melhora Também nessa neuroplasticidade Na neuromodulação Justamente com Essas hipóxias Intermitentes De forma aguda Então é bem interessante Mesmo Porque você consegue Uma clareza mental Porque você dá Mais oxigenação Para o tecido E uma outra coisa Interessante Que ele melhora Muito a qualidade Da formação do ATP Então se você tem Mais ATP Você tem mais energia Né? Então se a gente For pensar que é tudo Tudo é energia Né? Então quando a gente Tem um ATP Melhor A gente também Vai ter realmente Uma oxigenação Melhor dos tecidos E isso gera Uma melhora Muito grande Do nível cerebral E da condição Neural mesmo Então é bem interessante O trabalho Eu sempre aconselho As pessoas Assim Eu acho que na aula É importantíssimo Seria importantíssimo Que a gente Atuasse Assim Dessa forma Para poder Trazer Para esses alunos Uma melhor forma Também De pensamento De clareza mental E de poder Estar presente Na aula Porque chega uma hora Que o cérebro Realmente não funciona mais É muita informação E tudo mais E as pessoas Que trabalham Em escritório O tempo todo Sentado Isso traz Muita alteração Também A própria posição Sentada Se a gente for pensar Numa linha evolutiva Ela é uma posição Extremamente Ativadora De eixos de estresse Né? Porque imagina você Numa savana Africana Sentada Morreu Né? Então a hora Que a gente está sentado O nosso eixo de estresse Ele já está ativado Porque eu posso Estar em ameaça Então como Meu corpo Entra em estado De ameaça Ele já vai ativar O estresse Para eu poder Ficar alerta Então isso gera Muita repercussão No nosso organismo Então os exercícios Eles atuam muito Nessa parte De melhora Da oxigenação Melhora da produção De ATP E ajuda também Na neuromodulação E na neuroplasticidade Então tem bastante coisa Saindo aí Tem muitos artigos Ainda Que estão sendo feitos Tem muitos artigos Em ratos Ainda em animais Mas já tem alguns Em seres humanos Então acho que já As coisas estão começando A crescer Para poder A gente trabalhar E com mais segurança Mas Os resultados Eu tenho São resultados Fantásticos É outro cara Que trabalha muito Com hipóxia Que é interessante Também É o Wim Hof Conhece ele O Homem Gelo? Não É aquele Um cara Que Correu na Na neve Só de bermuda Descalço Sim É o Wim Hof Ele Ele tem vários artigos Também publicados Inclusive fizeram artigos Com ele Onde ele faz Essas respirações Só que ele usa Um pouquinho diferente Ele usa uma hiperventilação Associada A hipóxia Logo depois E depois Estágio de Normalidade E também Ele tem Uma melhora Muito grande Do sistema Onológico Ele é um cara Que foi muito estudado Porque o sistema Imune dele É imbatível Eles fizeram Inclusive Alguns estudos Colocando Injetando Alguns elementos Que eram Para trazer Algumas Algumas patologias E ele não teve Absolutamente nada E aí ele começou A passar Esses Exercícios Respiratórios Também E ajuda muito Na melhora Por exemplo Do desempenho Atlético Para quem Quer melhorar Muito Essa parte Esportiva A própria hipóxia Ela ajuda muito A melhorar Essa parte Do desempenho Porque você Consegue Ficar mais Resistente Às atividades Então também Melhora Nessa parte Esportiva Para quem Quer trabalhar Com isso A hipóxia A hipóxia A hipóxia A hipóxia tem sido Muito usada No MMA Também Tem vários Tem muitos atletas De MMA Usando Vivi Eu queria te pedir Um exemplo Porque tem gente Que não conhece O que a gente Está falando Muita gente A galera aí Está escrevendo Está encantada Mas não sabe Na prática Como fazer Então eu queria Que você Sei que existem Várias possibilidades Mas eu queria Que você ensinasse Uma forma De todo mundo Que está aqui Escutando E a galera Que vai escutar ainda Que possa começar Hoje a fazer Eu aprendi um exercício Que eu achei Bem interessante Aprendi com o meu professor Com um dos meus professores Que é o Daniel De La Cierna Que ele me passou Esse exercício Inclusive achei Muito interessante Porque é muito simples E você consegue Fazer em qualquer lugar Então não demanda Uma atividade A gente faz Com o Tabata Que é muito interessante Também Onde você Associa a atividade física Com a hipóxia Então é também Bem interessante Um pouco mais forte Mas esse exercício Ele é bem simples Então você faz Uma inspiração Pelo nariz E uma expiração Pela boca E faz uma apneia Ou seja Para de respirar Por 15 segundos Então você faz Isso 4 vezes Terminando a quarta vez Os 15 segundos Você faz 5 respirações Potentes e fortes Então 5 vezes Terminando a quinta Você mantém 30 segundos De apneia E aí você repete Esse ciclo 4 vezes Tá? Então são 4 respirações Puxa pelo nariz Solta pela boca E mantém 15 segundos Sem respirar Em apneia Depois você faz 5 respirações Fortes E potentes E aí você Para de respirar Durante 30 segundos E aí faz Esses 4 ciclos Eu espero Que esteja Todo mundo Com papel na mão Anotando tudo Pessoal Quem não está Anotando A live Vai ficar salva Vocês coloquem Para assistir de novo E anotem Porque é um exercício Muito simples Muito simples Eu sempre fazia Coatabato Né? E usava Hipóxia E adorava Fazia coatabato Mas esse aí Eu não conhecia Muito bom Eu faço hipóxia Até dirigindo Quando eu estou dirigindo Começa a me dar sono Eu faço tabata É, faço tabata Perdão Faço hipóxia Tabata dirigindo Fiquei meio É, não Desculpa Hipóxia Ótimo E outro que é legal Que é muito simples Também Que é a hipercapnia A hipercapnia O que você faz? Pega um saquinho Tenta achar um saquinho Melhorzinho Assim Biodegradável Para você Inspirar menos petróleo Né? E aí você coloca o saquinho Engloba nariz e boca E vai respirar Dentro do saquinho O máximo de tempo Que você conseguir Tá? Eles preconizam Que até 15 minutos Por dia Tem um bom resultado A partir de 15 Eles não veem Muito resultado Assim De forma importante Então 15 minutos por dia É o bastante Ou seja Você pode fazer Acordou Vai lá pro saquinho Respira Dentro da sacolinha Até o máximo conseguir Ou faz uns dois ciclos Aí é legal fazer Por exemplo Antes do almoço Porque aí você já diminui O fator inflamatório O fator inflamatório Pós-prandial Antes de dormir Para poder baixar Essa parte Dos estresses Para você ter uma boa noite de sono Então são dois exercícios Normal no saco plástico Normal Normal Porque aí a gente vai diminuir Também a oxigenação E aumentar Gapônico Você vai fazer Uma capnia mesmo E aí O sistema É o mesmo Então você Respira Até sentir Aquele desconforto Sentiu que está desconfortável Tira E respira Normal Até sentir Confortável Para poder fazer de novo Se você quiser fazer Mais tempo Naquele momento Então você pode fazer Uns dois a três ciclos De manhã Dois a três Na hora do almoço Dois a três À noite Antes de dormir Que também é um exercício Bacana e fácil de fazer Então é legal ir Mesclando Então você pode fazer Por exemplo Ah, eu vou fazer Os seis dias da semana De segunda a sábado Eu posso fazer Três de hipóxia E três de hipercapnia E vou revezando Dois estímulos diferentes Para o meu corpo E aí eu consigo Trabalhar melhor Essa adaptação Porque qual que é O objetivo maior? É nos tornarmos Flexíveis Então a gente tem que Buscar a flexibilidade Metabólica Flexibilidade psicológica Flexibilidade em tudo Na vida Que é o mais importante A quarentena Vem ensinar pra gente Um pouco sobre isso Vem Na marra Uma pessoa saudável Pode fazer isso Então todos os dias Pode 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 Tá Pode fazer Por que para pacientes Mais debilitados É interessante utilizar A hipóxia Com exercícios Para membros superiores Fala um pouquinho Fala um pouquinho Fala um pouquinho disso Para a gente Por favor Então Então o que é o objetivo Os membros superiores Por conta do tipo De fibra muscular Em maior quantidade Presentes no membro superior Ele tem uma Uma Eficiência metabólica Maior do que Os membros inferiores Então o que acontece Ele tem A eficiência metabólica Que é Uma Uma capacidade De conseguir Lidar melhor Com as reservas De glicogênio Então Quando eu inicio Pessoas que são Muito debilitadas Ou que são Muito sedentárias Se eu começar A fazer atividade Já com o membro inferior Ele vai gerar Uma Uma Quantidade de Inflamação Muito rapidamente Inflamação muscular Mesmo Já nos membros Superiores Como ele tem Essa Essa capacidade Essa eficiência Metabólica Maior Eu consigo Trabalhar mais A movimentação Dos membros superiores Dos músculos Porque ele tem Uma capacidade melhor De lidar com A reserva de glicogênio Então eu começo Com os membros superiores E aos poucos A gente vai trabalhando Com os membros inferiores Conforme essa pessoa Vai saindo Dessa inflamação De baixo grau E vai melhorando Todo o sistema Metabólico Maravilha Vivi A apneia É sempre Em expiração Ou eu posso Fazer uma apneia Em inspiração Ó Eu não vi Nada assim De diferença Entre ins e ex Alguns autores Falam mais Para fazer Em expiração Outros falam Para fazer Em ins Então Não tem Uma Algo que fale Assim não Faça Sempre em ex Por exemplo O Wim Hofmann Trabalha com ex O Léo Proibon Passou esse Para a gente Em inspiração Então Tem uma certa Mudança Entre alguns autores Que falam Sobre a hipóxia Apneia Em si Então Acho que Tanto faz Na verdade Esses exercícios Que são mais Protocolizados De respiração Sem atividade física Normalmente São feitos Com esse Você expira Apneia Você vai fazer 15 minutos Você pode Dividir Esses 15 minutos Durante o dia todo Você não precisa Fazer os 15 minutos De uma vez só Então Você faz um dia Hipercapnia E um dia Você faz a hipóxia E aí você pode Mesclar também Com os banhos Frios e quentes Por exemplo Tomar um banho Um dia tomar um banho Bem quente No outro dia Um banho bem frio Essa é a sua ideia Banho gelado Isso Quem tem sauna Seria fantástico Então utilizar a sauna É fantástico Não tem Também não Aí banheira Outra coisa também Que pode ser Que são os banhos de imersão Também não Também não Aí o resto O chuveiro quente Inclusive eu acho Bem chique Quando a pessoa fala Vou colocar meu óleo Essencial na banheira Não dá Não tem Não vai dar Deixa pra próxima Vou no hotel O Renato Sim O Renato Tá perguntando Qual a relação Da hipóxia E o estresse oxidativo Cara A hipóxia Então Aí que tá A hipóxia crônica Ela vai gerar O estresse oxidativo A hipóxia aguda Que é essa que a gente Tá propondo Ela vai gerar Uma melhora do ATP E ela vai gerar Uma produção Dos antioxidantes Então Na realidade Ela faz Um movimento contrário Agora A hipóxia crônica Que também é chamada De hipóxia intermitente Que aí entra muito Que aí entra muito Nos distúrbios De apneia do sono Né O uso do CEPAP Então essas pessoas Elas são Pessoas que tem Hipóxia Intermitente Só que de maneira crônica E aí isso gera Bastante repercussões Patológicas Isso altera O sistema vascular Isso altera O sistema renal Isso altera realmente Todo o metabolismo Do corpo E alguns trabalhos Falam sobre A atuação Da hipóxia intermitente Aguda Com melhora De apneia do sono E diminuição De uso do CEPAP Então pra esses pacientes Que usam Que fazem uso do CEPAP É uma ótima ferramenta Pra conseguir Sair dessa Dessa patologia Que é a apneia do sono Né Que é muito lesiva Pro corpo todo Né Vivi Eu escutei você falando Numa live E eu fiquei bem curiosa Você falando Que a pessoa Que tem esse sono Pós-prandial Né Esse sono após A alimentação Que na verdade Isso já é um sinal De uma De uma inflamação Então eu queria Que você falasse Sobre isso E falasse Falar por favor Que se esses exercícios Podem melhorar Esse sono Pós-prandial Sim O fato Da gente Porque se a gente For pensar Metabolicamente Quando eu tenho fome Significa Que o meu corpo Tá precisando De mais energia Pra poder Continuar Trabalhando A O metabolismo Mesmo em si Então Quando eu sacio A minha fome Eu tenho entrada De alimentos Teoricamente Eu deveria ter Mais energia E não menos Né Aquele conceito Que a gente fala Ai Mas o corpo Tá fazendo digestão Tudo Mas A gente olha Pra uma criança Por exemplo Logo depois Que ela come Ela vai brincar Né Ela tem energia Pra dar e vender Depois que ela come Os adultos Que comem E morrem E querem dormir Enfim Né Então é sinal De uma inflamação Que pode já estar Num ritmo De uma inflamação De baixo grau Ou realmente São alimentos São comidas Muito Muito Pesadas Pesadas Porque tudo Que tem Muito Muita gordura Muito sódio Ou muito açúcar Gera uma inflamação No corpo Então por exemplo A gente vai comer Um churrasco Uma feijoada Que tem um componente De alto teor de soja De alto teor de gordura Primeiro A gente inibe O sensor Da saciedade Porque a gente não A gente come até Você pode comer O quanto você quiser E fora que Esse exagero Gera uma inflamação Então você tem Uma inflamação Pós-prandial Então o ideal Seria que a gente Comesse E tivesse energia Após o almoço E não precisasse dormir Ou precisasse repousar Após o almoço Porque o O sistema Fica sobrecarregado Então Aquele costume Europeu De dormir Depois De aquela siesta Na verdade Não é tão saudável Assim Não Eles falam assim Você descansar Dez minutos 20 minutos Que seja Ok Mas dormir Sentir a sensação Do sono Mesmo Não é O correto Em termos Metabólicos Então você Poder descansar Por exemplo Ah vou sentar Fazer alguma outra coisa Mais tranquila Ok A sensação De Sabe De olho pesado De De debilidade De preciso deitar Pelo amor de Deus Isso já é Um indício De uma inflamação De baixo grau Beleza Uma outra pergunta Que colocaram aqui Se o ideal É a sauna Seca Ou a vapor O ideal Assim A melhor de todas Seria a sauna De infravermelho Que é uma das Que tem mais Efeitos clínicos O infravermelho Ele penetra Na pele Hoje em dia Já se sabe Que a pele Ela é uma Produtora enorme De hormônios E com isso A gente consegue Trabalhar Uma série De produções Hormonais Através Dessa penetração Do calor Na pele Então por exemplo Pessoas depressivas Existe um trabalho Que eles fizeram Com câmeras De infravermelho Onde os sintomas Da depressão Melhoraram Com uma sessão Então Isso a gente Começa a ver A importância Dessa Desse calor Infravermelho E também O fato Da gente Se expor Ao sol Com a quarentena A gente está Se expondo Bem menos O que Para mim Não faz sentido Nenhum Tem um lugarzinho Uma janela Algum lugar Entra um sol Na casa Então A gente precisa Tem mais tempo Para isso Teoricamente Vivi Agora eu vou Te fazer Uma Pergunta Bem curiosa Vamos ver se você Consegue me ajudar Tem pessoas que Eu já vi Algumas lives As pessoas falando Que a pessoa Que tem Um bom sistema Imune O covid Não seria Um grande problema Para essa pessoa E a gente sabe Que o covid Ele é mais grave Em pessoas Que tem Alguma patologia Mas a gente sabe Que algumas pessoas Que não tem nada Estão tendo sérios problemas Com covid Até indo a óbito Como é que fica Essa questão Do sistema imune Você tem alguma coisa Para falar Para a gente Sei que o covid É uma doença nova É difícil a gente Falar sobre ela Mas o que você Pensa sobre isso Então A gente O que eu mais Penso É que a gente Assim Toda a nossa existência Aqui nesse planeta A gente teve contato Com o vírus De diversos anos Âmbitos De diversas Formas De vírus Enfim E os vírus E as bactérias Eles estão muito antes Da gente Aqui no planeta Então Alguns vírus São simbióticos E outros São Que vão Danificar Nossa vida Então O fato Da gente Entrar em contato Com vírus Novos A gente Entra em duas Partes O nosso sistema Imune Realmente Ele tem que estar Saudável Por que? Não significa Que eu não vou ter Nenhum sintoma Porque o fato De eu entrar Em contato Com o vírus E eu apresentar Por exemplo Febre É um sinal De que meu sistema Imune Ele está funcionando Então O fato De eu apresentar Por exemplo Inflamações E febre Num sistema Normal De quando Eu tenho Contato Com o vírus Externo É importante Que tenha Esse sistema Ativo Que eu apresente Febre Que eu apresente Algumas relações Alguns Alguns sintomas Relacionados Do sentido De meu sistema Imune Está funcionando Eu estou Produzindo Citocinas Inflamatórias Estou produzindo Toda a parte De linfócitos Para poder Reconhecer Macrófagos Para reconhecer Esse antígeno E para o meu corpo Poder ficar Mais imune A ele Futuramente Então É muito Relacionado Eu acho A forma Como a gente Encarra as coisas Também Eu Assim Mas isso é muito Pessoal Meu Desde o início Dessa pandemia Eu acho Que as informações Foram passadas De uma forma Muito errada Porque Ok É um vírus Novo Tudo bem Mas não Precisava Causar Um pânico Geral E sim Causar O que Nas pessoas Gente Vamos olhar Para a saúde Vamos melhorar Nosso sistema Imunológico Vamos comer Melhor Vamos viver Melhor Vamos fazer Atividade física Vamos cuidar Da nossa saúde O que foi plantado Fica todo mundo Em casa Que o bicho Vai matar Todo mundo Né Então Criou Tiveram Pavor Enorme As pessoas Entraram Para casa Começaram A ficar Ansiosas Começaram A comer Muito E comer Muito açúcar Muito sódio A não fazer nada A ficar Assindo a televisão E aumentando Mais esse medo Mais esse Contexto todo E isso Começa a gerar Pânico Então Como a gente Falou lá no começo O sistema imune Ele não Responde só A vírus Bactérias E fungos Ele responde A sentimento Ele responde A emoção Se eu sinto medo Se eu tenho medo Que eu vou morrer Você pode ver A gente começa a sentir Um Dorzinha na garganta Aí já começam a falar Que dá falta de ar Você já começa a sentir Falta de ar Aí Né Então aí Começa a afundar Então É muito relativo Falar assim Ah As pessoas Estão com o sistema imune Bom ou não Porque não depende Só De comer bem Não depende Só de fazer Atividade física De dormir bem De dormir bem Depende de como Tá o seu contexto Social Depende de como Você leva a sua vida Depende de De quão flexível Você é Né Em termos Do dia a dia O quanto Você aceita Ah Agora fica em casa Agora sai Agora faz isso Então assim Ok É uma coisa nova Que ninguém sabe lidar Mas o quão você é flexível Para aceitar isso de fato Sabe O quanto você briga com isso Ou não Então É muito difícil A gente falar Do sistema imunológico De uma visão Muito Mas você já respondeu Tudo Foi maravilhoso Sua explicação Foi perfeita Te coloquei Numa sinuca De bico Mas você foi lá E arrasou Muito bom Muito bom A gente só tem Mais três minutinhos Então Já tá Dá pra gente fazer Umas três lives Juntas Eu amei Três assim Bota live aí Na conta Então primeiro Quero te agradecer muito Vivi Foi maravilhoso Uma honra Estar com você aqui Muito obrigada É uma live Pra gente escutar Várias vezes E te agradecer Por sempre ter aprendido Muito por você Você é uma professora Maravilhosa Um ser humano Incrível Então quero te desejar Assim Muito sucesso Sempre na sua vida Que você merece Tá Galera Muito obrigada Por você estar aqui Vou abrir pra você Falar só um minutinho Vivi Rapidinho Só pra dar um recadinho Então agradecer Pessoal Por todos estarem aqui Muita gente querida Muitos amigos Familiares Professores Alunos Dizer que na quarta-feira Da semana que vem Às 18 horas O meu convidado Vai ser o professor Pedro Vidinha Nosso amigo Né E a gente vai Vou assistir Obrigada E vai ser um prazer E a gente vai conversar Sobre dor visceral E suas relações Músculosquelétricas Então vai ser um prazer Ter vocês aqui assistindo Então Vivi Dá o seu recado final E mais uma vez Muito obrigada Eu que agradeço A honra Espero poder ter Contribuído um pouquinho Com vocês aqui Eu sei que eu não sou Muito aparecida Nos meios tecnológicos Mas pra mim Foi uma honra mesmo Eu que agradeço O convite O carinho E com certeza Vocês não sabem Mas vocês me ensinam Absurdamente Então toda vez Que eu vou dar aula Eu aprendo muito mais Eu saio Com uma pessoa Muito melhor Mas Com mais conhecimento Uma pessoa melhor Com certeza Obrigada Eu que agradeço Obrigada Um beijo grande Um beijo pessoal Um prazer ter vocês aqui Obrigada Tchau 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 Tchau